Bom dia, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! Como reabertura dos restaurantes, hoje a gente conseguiu achar aqui do Tesco E vamos passar o dia aqui com a mãe, na pré-comemoração do aniversário dela Vai ser amanhã, mas como eu não consegui, amanhã eu vou começar um trabalho novo Hoje, como tinha coisa pra resolver, tinha médico, enfim, consegui pedir pra começar amanhã Então vamos ver se a gente faz parte 1, parte 2, parte 3 Partiu! Vamos lá comemorar com a mãe! Beijo! Fala, oi mãe! Olá! Viemos aqui numa cafeteria tomar nosso café E já comemorar, né? Juntos, junto com o pequenininho e a gandona da mamãe Então a gente tá aqui dentro do mercado do Tesco No cafezinho, já está aberto Claro, tem que usar máscara, mas como a gente tá na mesa A gente pode ficar sem máscara que a gente vai comer Tô assim, explodindo de alegria Estamos inaugurando a reabertura hoje dos restaurantes Todos os restaurantes que estavam abertos só eram fora Tipo, se eles podiam colocar a cadeira lá fora, eles abriam Se não, se não tinha essa possibilidade, eles nem poderiam abrir Só até coer, que era pra entrega Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui já chegou o meu frappe de raspberry E da minha mãe é o cappuccino de cafe Que seria sem cafeína Não, tem que ela pegar açúcar Ela pega pra você E chegou o lanche O seu é ovo, daqui da manhã Vou mostrar aqui pra vocês É aquele pãozinho que eles chamam de muffin aqui Tem um tomate, double Como é que eu vou dizer aqui? Egg Dois ovos e abacate Super delicioso e super saudável O meu é só um pão tostado de semente Coisa que eu amo Com tomate e sementinha por cima Acho que é sementinha É, acho que é pimenta, gente Mas tá Gente, é uma delícia milkshake Pra quem não sabe Aqui, nunca achei groselha Já procurei, procurei E esse milkshake é o gosto da groselha Muito maravilhoso Ele é raspberry Seria amora no Brasil Mas nada a ver com raspberry Tem goja amora É uma delícia Foca no sabor O seu tem Tem abacate Tem dois Ovo com queijo E tomate Bem gostoso Tá tudo comendo Tá tudo comendo O meu é bem simples mesmo É que eu gosto desse pão de sementinha Só pra vocês depois Que depois aqui a gente vai passar numa loja Claro, presentear a mamãe Mamãe tem que escolher o presente que ela quer, né? Já ganhei Não, não ganhou Então, ó Beijo pra todo mundo Até mais tarde Fica aqui com o nosso café da manhã No outro vídeo eu falei do sapato da minha mãe Foi um sapato que eu dei pra ela E olha aqui E aí, mãe, gostou? É confortável? Ela tava procurando esse sapato faz tempo Porque agora tá difícil de achar nos mercados Mudaram os sapatos Altos fechados Tudo online E eu consegui comprar esse Acabei pegando online mesmo Mas serviu nela Aí ela me mostrou no dia que eu fui buscá-la Pra gente passar o dia juntas Ela mostrou pra mim E ficou muito bom Por acaso serviu, deu certo Então tá aprovado Comprar coisa online tá aprovado Às vezes vem coisa grande Fica muito grande, é muito pequeno Que nem esse tênis aqui que eu tô usando Ele eu comprei online também E ele ficou bem grande em mim Como o correio tá demorando pra entregar as coisas Eu não consegui Eu não consegui devolver Então eu fiquei com ele E muitas outras coisas que eu já tentei comprar Aí eu consegui devolver Como agora o correio não tá funcionando muito bem Não deu pra devolver Bom, já tomamos café da manhã Eu e a mãe E como meu dia foi de folga Era pra ser o dia especial Meu e da mãe Mas a gente vai ter que resolver outras coisas O pai já me ligou Pedindo pra ir lá ajudar ele A resolver uns problemas Pipinaiada Então vamos lá Passar lá no pai Até mais tarde Hoje é a gravação Continuação Do pré-comemoração Do aniversário da minha mãe Como eu falei no comecinho Hoje é dia 17 Amanhã é aniversário dela Mas como eu vou estar trabalhando Não vai dar pra passar com ela Eu queria passar o dia com a mãe Aniversário da mãe Não vai ser assim como eu pensei Mas foi hoje Passamos hoje Fizemos o nosso café da manhã Pra final de semana A gente poder fazer a parte 2 Então se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Comente Se você se identifica Assim como eu Dona de casa Voltar a trabalhar Muito obrigada Vocês estão me dando esse apoio Me ajudando Compartilhando E é isso galera Queria deixar um beijo Muito grande pra vocês Até a próxima Até a próxima